Paulo e Breno finalmente se beijaram no BBB 18. Depois de fazer de tudo para evitar um romance com o rapaz que já lhe deu aos selinhos e ficou com sua amiga Ana Clara na primeira festa, a mineira cedeu as investidas e os dois passaram toda a festa a Havaí, agitada pelo som do Dua na vitória neste sábado, 11 trocando carinhos. A sister que divide o posto de líder com Jéssica ficou preocupada com a filha de Ayrton e, mesmo sem conversar com ela, desabafou com Papito e Gleice sobre a situação. Gosto dele e quero ficar com ele, diz Paula a Gleice Breno, que também beijou a já eliminada Jaqueline, se mostrou perseverante para conquistar Paula que continuava a dizer que devia preservar sua amizade com Ana Clara. Mas logo do início do show de Ana Vitória, ela permitiu os beijos no pescoço e abraços dados pelo goiano. Insegura sobre a atitude que deveria tomar, ela chamou a imune Gleice, que voltou a casa de forma marcante para conversar. É muito complicado, eu adoro a Ana Clara, a conheci agora, mas gosto dela. Só que a minha vida eu preciso viver, explica a empresária que afirma pensar muito na sister. Até agora eu estive com ela mesmo sem saber se eu ia voltar ou não porque eu quero estar com ela até o final, e ficar com ele pode me prejudicar. Só que eu também gosto dele e quero ficar com ele, e ele também gosta de mim e quer ficar comigo. A Acriana opina, se sente que vai prejudicar a amizade com a Ana Clara, você tem que medir o que vale mais. Se despertar algum sentimento ou vou ter que falar com ela, não vou mentir, eu estou suave, mas para mim está sendo difícil. Estou abdicando de coisas para viver pela amizade que eu tenho com a Ana Clara, uma amizade que eu tenho há 40 dias, afirma Paula. Paula beija Breno e diz a Ayrton, estou com tanta vergonha. O primeiro beijo de Paula e Breno é rápido e o arquiteto tenta esconder com a mão mas, em seguida, eles ficam juntos novamente no meio da pista de dança. Ela, então puxa Ayrton para dançar e diz não ter conseguido resistir mais, estou com tanta vergonha, você acha que está tudo bem, questiona. E o pai de Ana Clara responde positivamente, eu estou muito sem graça. Eu sei que tem mais de mês que ele deu um beijo nela, mas a gente mora na mesma casa. Só que eu também não consigo controlar as coisas que eu sinto, lamenta a aliada, sendo confortada por Ayrton, as emoções são assim, acabou, para mim é ruim, e talvez seja para ela também, eu estou falando sinceramente. Os beijos dos dois acabam virando brincadeira entre os confinados e Jéssica dispara para o goiano, boy mais gato da balada. Te amo, gostoso, hoje tem, em quarto do líder, a personal também sugere, em conversa com Kaiser, sobre os sentimentos de Ana Clara ao ver o novo casal, deve ter sido complicado para ela ver os dois se beijando. Bem gostosinho, diz a sister sobre beijo de Breno entre um beijo e outro, Breno se mostra encantado com o astral de Paula no momento. É bacana, eu gosto de te ver feliz, diz, e questiona depois, vai lembrar de hoje, né? Mais tarde, ele pede que ela avalie seu beijo, foi bom, mais ou menos, bem gostosinho, quer confete, brinca a mineira. Com o fim da festa, Paula volta a questionar Ayrton sobre o que ele acha de sua aproximação com Breno. Papito, você está de acordo com tudo o que está acontecendo, então, beijo, é o papito que manda a fala no banheiro, os dois, então, seguem para o quarto e trocam beijos e carícias embaixo do edredom por Carol Borges. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho